Vamos lá. Zangão. Essa daqui eu já fiz algumas vezes. Ih, tá bugado. Pelo menos ele deixou. Ih, os caras já começaram. Ah, vagabundo, já quis me bater já. Já caí explodindo. Pô, o cara me bateu no pulo. Aí não tem jeito, né? Não tem problema não. Vocês vão cair também, seus vagabundos. Deixa eu chegar aí. Cair na moral aqui. Beleza. Deixa eu ver. É, eles não estão muito longe não. Sete segundos dá pra recuperar. Dependendo do número de voltas também, né? Vamos lá. Ih, caramba. É, se eu ficar dando mole assim, eu não vou pegar nunca esses caras. Ixi, o que que eu fiz aqui? Calma. É, não deu. Essa daqui, aquela jogada pra fora lá. Ih, o cara tá aqui também. É, te empurraram também, né? Eu sei como é que é isso. Você me empurrou, seu vagabundo. Opa, opa, opa. Aí, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que tá o primeiro. Trinta segundos. Pra pegar esse cara vai ser complicado. Vamos lá, usar no lugar certo. Beleza. Vamos lá, se ele der mole, eu pego. Não tem essa não. Ainda tá trinta segundos. Mas a gente tira essa diferença, não tem problema não. Se bem que não é corrida de três, se você chegar em segundo, né? Não é muito mérito, não. Ainda tá vinte e nove, o cara não tá errando nada. Beleza, é um bom adversário. Ai, caramba. Eu tenho que parar de ficar capotando com o carro. Bora, Volt. Carro turbo, mas demora pra caramba. Caramba, quando ele cola ali no guard-reio, ele não quer soltar, não. Ah, qual é? Nem precisava ter rodado isso tudo. Ah, tá bom. Eu entendi, o erro foi meu. Pô, ainda tô em segundo, o cara desistiu, foi? Ah, o cara desistiu, velho. Ih, vou tomar NC. A última volta. Ah, o cara tem que ser muito ruim pra eu poder conseguir pegar ele. São mais de quarenta segundos. Vamos lá. Isso, cai logo, beleza. É, tirei mais um segundo. Não adiantou muita coisa, não. Consegui. Conseguiu? Tá sozinho na sessão? Tô. É a sexta sessão. É a última volta terminando aqui, eu já entrei. É raríssimo, ainda mais hoje em dia eu consegui ficar sozinho na sessão. No GTA. Ainda mais num domingo, né? Domingo de quarentena. Na curva, eu não uso o boost. Ih, caramba. O carro rodou sozinho. De quarenta e quatro foi pra trinta e oito segundos, nada mal. O cara ainda não terminou, de repente, quando ele terminar, trinta e seis segundos. Quando ele terminar, ainda tenho vinte e seis segundos pra não tomar NC. Foi logo nessa corrida que eu costumo ser bom, dei mole de fazer um monte de erro. Mas dá pra passar. Vamos lá. Correndo de ponta cabeça. Ih, o cara se deu mal, hein? Trinta e sete. Vai diminuir essa diferença aí. Pelo menos, eu não quero tomar NC. Deixa eu ver. Trinta e seis. Ah, não diminuiu muito, não. Eu tinha que deixar pelo menos vinte e seis segundos, que é pra eu não tomar NC. Vinte e oito. Tô quase. Aí, ó. Já jogou pra baixo ali. Ó o cara ali. Vamos lá, fazer a curva e depois eu uso. Aê, porque daquela vez ali também eu me dei mal, né? Vinte segundos, beleza. Já NC, eu já não vou tomar. Aí, ele terminou. Tem vinte e seis segundos, só se eu der muito mole. E ainda com o Voltica, ó. Nem precisei. Ainda é dezoito segundos, ainda. Livre. Júlio Oliveira, aí. Teama. Um Mi, entra depois. Não entendi nada, cara. Augusto. De tarde pode... E aí, tá? Um Mi, entra depois. E aí, tá? Tchau, 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 tchau.